Dançar? No teatro? Sim, senhora, dona Ló. No teatro. Profissional? Não muito bem pago, mas profissional. O que é que tu achas, Alzira? Eu acho que é tudo que eu mais quero na vida. Obrigada, Chiquinha. Espere aqui. Carlinhos. Dona Chiquinha? Quanto tempo? Como tem passado? Muito bem, deixe-me vê-lo. Parece próspero e não criou barriga atrás desse balcão. Tem dançado muito? Muito pouco. Gostaria de dançar no teatro? No teatro? Dois meses de ensaio, estreia prevista para janeiro, uma peça que eu musiquei. Mas por que a senhora lembrou-se de mim? Quem lembrou-se de você não foi exatamente eu. Bem, conversem bastante e depois procurem no Teatro Príncipe Imperial. Tchau. 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 Tchau.